Música Boa noite, amigos! Boa noite! Sejam todos bem-vindos à nossa última noite do nosso programa Eventos Finais na História da Humanidade. Seja muito bem-vindo você que nos assiste pela TV Novo Tempo, que nos assiste também pelo nosso canal no YouTube, Igreja Adventista do Porto, também a Novo Tempo Portugal. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo da Palavra de Deus. Que bom podermos nos encontrar mais uma vez. E hoje teremos um tema todo especial que nós iremos tratar. Novo céu e nova terra. É interessante perceber a percepção de algumas pessoas a respeito do fim do mundo. A respeito de como serão as coisas daqui para frente. Ontem falamos um pouquinho sobre a volta de Jesus. E hoje nós vamos avançar a partir da volta de Jesus. E entender como todas as coisas serão restauradas. Que Deus possa nos abençoar enquanto estudamos a Palavra dEle. E que o nosso coração seja preparado mais uma vez. E para isso, quero convidar você a nós orarmos mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para o estudo da Bíblia. Ora comigo, por gentileza. Amantíssimo Deus e bom Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado Senhor pela oportunidade que tivemos de estarmos juntos ao longo dessas oito noites estudando a tua Palavra. Obrigado por sabermos como terminará a história humana. E segundo a tua Palavra, o fim será glorioso. Acreditamos em breve que o Senhor voltará a essa terra. E quando o Senhor voltar, trará o galardão, a recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras. Que todos nós que estamos reunidos nesta igreja, que todos nós que estamos nos preparando para a tua volta, possamos alcançar o objetivo de nossa existência. Que todos os que estão nos assistindo agora pela internet, também pela Novo Tempo, que possam eles também ter as tuas bênçãos, enquanto nos preparamos para o teu breve regresso. Abençoa-nos mais uma vez enquanto estudamos a tua Palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Novo céu e nova terra. Todos nós falamos que estamos nos preparando para a volta de Jesus e seremos levados para o céu. Como é o céu? Como será a vida no céu? Às vezes falamos tão pouco sobre o céu. Mas o céu é tudo para nós. Jesus Cristo, certa ocasião, disse, Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Neste contexto, perder a alma significa perder a salvação. De que adianta o homem ganhar todas as coisas? E perder a salvação. De que adianta o homem conseguir todas as riquezas que este mundo pode oferecer? E perder a salvação. De que adianta o homem conquistar todos os títulos que as universidades do mundo podem oferecer? E perder a salvação. De que adianta termos tudo nesse mundo e não estarmos prontos para o mundo vindouro? Um sábio escreveu certa vez que aquele que todo o preparo faz para esta terra e nenhum para a eternidade é sábio por um momento, mas tolo eternamente. Nós devemos sim fazer preparos para esta terra, mas o nosso maior objetivo é nos preparar para o céu. Porque se nós perdermos o céu, nós teremos perdido tudo. Se perdermos o céu, se perdermos o céu, teremos perdido tudo. Por isso vamos conversar um pouquinho sobre o céu. Há dois homens na Bíblia que foram visitar o céu. Um deles voltou, o apóstolo Paulo, e disse que havia visto coisas inefáveis, das quais não lhe era lícito falar. O outro foi João. João, ele volta e ele dá detalhes a respeito de como será essa vida no céu. João diz assim, em Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. João viu um novo céu e uma nova terra. Você já viu como é o novo do homem? O novo fogão, a nova lavadora de roupa, o novo freezer, o novo carro, é apenas uma velharia reformada. Muda-se um design aqui e ali e é o novo. Troca-se uma marca, é o novo do homem. Esse não é o novo de Deus. Deus, ele fará uma coisa inédita. Deus vai restaurar todas as coisas. Deus vai transformá-las à sua beleza original. O plano de Deus que foi interrompido por causa do pecado, ele será agora restaurado. O plano de Deus de vivermos felizes e eternamente, ele vai ser continuado. Esse ato que o pecado causou estará no passado. E nós viveremos felizes e eternamente ao lado de Deus. Esse era o plano para Adão e Eva, assim que eles foram criados. A palavra de Deus diz que eles foram testados. Deus disse que eles poderiam comer de todas as árvores, menos da conhecimento do bem e do mal. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. E em Gênesis 3, 6, você tem a história da queda. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Nesse ato de desobediência, eles colocaram agora em risco a chance de viverem eternamente. Quando deu o pôr do sol, na hora que Deus visitava o casal, Deus veio visitá-los. E então Deus pergunta, Adão, aonde estás? Porque ele não encontra o homem. E então temos em Gênesis 3, 10, a resposta de Adão. Nós estudamos isso aqui na primeira noite. Esse estar nu é a semelhança que o homem passou a ter com a serpente. Ele fora criado a imagem divina, agora se parecia com Satanás. Por quê? Porque ele desobedeceu. Ele conheceu o mal por experiência. E por causa disso, eles foram expulsos do jardim. Mas Deus tanto amou esse casal, que ele providenciou uma maneira deles escaparem da morte. A própria veste de peles de animais que Deus fez para Adão e Eva, já indicava uma morte substitutiva. Assim como o animal teve que morrer para revestir a nudez de Adão e Eva, o Filho de Deus viria a esse mundo para nos cobrir com sua justiça. E em Gênesis 3, 15, nós temos a primeira promessa que Deus faz do Evangelho. Assim diz o texto, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus Cristo, ao ser crucificado, ele teve sua ferida no calcanhar. A serpente conseguiu ferir o Filho de Deus. Mas, o Filho de Deus, um dia esmagará a cabeça da serpente. E nós entendemos esse esmagar em três tempos. O primeiro tempo se deu na cruz do Calvário, porque na própria cruz Jesus foi vitorioso. Ao morrer sem nunca ter pecado, ele venceu as forças satânicas. O segundo ato do esmagar a cabeça da serpente, será quando ele voltar agora em nossos dias. Quando ele voltar à terra, Satanás será aprisionado por mil anos. E o terceiro ato, será depois de mil anos. Quando Deus mandar fogo dos céus, e destruir para sempre Satanás, seus anjos maus e os ímpios. É assim que o Apocalipse 20 diz que terminará a história. E esse mesmo fogo, que destruirá Satanás, seus anjos e os ímpios, purificará o planeta Terra. E então nós teremos aqui, a continuidade da vida eterna prometida a Adão e Eva. Em Cristo, nós temos novamente direito à vida eterna. Em Cristo, nós podemos nos apostar da justiça conquistada na cruz, e por ela sermos salvos. Em Cristo, nos é prometida uma nova vida, que começa agora, com a sua presença em nosso coração, e vai se estender pela eternidade. Como será a vida dos salvos na eternidade? Quando Jesus voltar e nos levar para o céu, como será esta vida no céu? Alguns textos da palavra de Deus nos diz, que a natureza voltará a ser como era na criação. Haverá uma relação perfeita entre o ser humano e todas as coisas criadas. O ser humano dominará sobre toda a natureza. O profeta Isaías diz, Ou seja, os animais voltarão a ser herbívoros, sujeitos ao homem. Toda a natureza voltará a ser pacífica. Os vestígios do pecado desaparecerão para sempre. Isaías diz que eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Ou seja, todos nós, nessa nova terra, quando voltarmos mil anos para cá, seremos agricultores. Alguns não gostam da notícia, né? Pastor, inchada de novo, vamos capinar de novo, que história é essa? Nós seremos agricultores. Mas deixa eu explicar para você como é que vai funcionar. Sairemos ao campo. Cada um vai escolher o que quer cultivar. Eu já fiz a minha escolha, né? Eu vou plantar abóboras. Porque eu gosto muito de abóboras. Então, assim vai funcionar. Você vai pegar a sua inchada e você vai abrir uma cova na terra, vai colocar a semente, vai tapar a cova. E agora, faz o quê? O que você faz agora? Você não faz nada. Porque a terra será fértil. Ela não precisa ser aguada. As plantas não precisarão ser aguadas. Você não precisa capinar porque não vai haver erva daninha. Você não tem que aplicar nenhum tipo de pesticida porque não haverá insetos que vão prejudicar a sua plantação. Então, esta nova vida será plantar e esperar a hora de colher. Melhorou? Nós vamos plantar e colher. E quando nós colhermos de todos os nossos alimentos, nós vamos nos reunir como família. Cada um trará do seu fruto. E nós vamos nos reunir para nos alimentarmos juntos. Que extraordinário. Você poderá escolher aonde quer habitar. Você poderá escolher o que você quer cultivar. Eu já visitei alguns lugares bonitos da terra. Certa vez, eu visitei a Bavária. E aí está o castelo de Nochenstein. Esse castelo está na região tão bonita. Algo tão extraordinário, criado pelo homem. Que inspirou até o Walt Disney nos castelos de ficção de seus desenhos. Mas o que é a Bavária perante essa nova terra? O que são as criações do homem? Isaías declara, Pois eis que criou novos céus e nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Pastor, o que é isso? Nós não vamos nos lembrar de termos estado juntos aqui no Porto, em Portugal. Nós não vamos nos lembrar de quem eram nossos familiares. Não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. As lembranças que nós não mais teremos, serão as lembranças ruins. Que nos machucam. Que trazem sofrimento. As boas lembranças serão guardadas. As lembranças que nos fazem mal, elas serão completamente esquecidas. Mas nós sim, nos reconheceremos. Saberemos quem foi nossa família. Vamos lembrar das situações que nós vivenciamos aqui na terra. Dos momentos pelos quais passamos. E quando nós estudamos a Bíblia, nós descobrimos que no final de tudo, quando nós percebemos tudo o que passamos, mas agora conquistamos o céu pela graça de Cristo, A nossa declaração será, foi fácil. Foi fácil. Diante do eterno peso de glória. Diante das coisas maravilhosas que nós teremos. O ter passado por privações e provações por alguns anos nessa terra. Em nada se comparou às glórias que nós teremos na eternidade. E todas as lembranças ruins serão esquecidas. Ficarão no passado. O livro do Apocalipse declara. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Deus mesmo estará com eles. Deus vai habitar conosco. Aliás, esse sempre foi o desejo de Deus. Ao colocar no jardim Adão e Eva, todos os dias Deus vinha para visitá-los. E quando eles foram expulsos do jardim, Deus mandou que Moisés construísse um santuário. E Deus habitava no santuário. As tribos estavam acampadas em volta do santuário. Deus era adorado no santuário. Depois o santuário foi construído em Jerusalém. Bom, esse santuário de Moisés esteve com eles 40 anos no deserto. E foi armado pela última vez aqui em Siló. Esta é uma foto que eu tirei da cidade de Siló. A primeira capital do povo de Deus. E nesse sítio arqueológico de Siló. Em algum local aqui estava o tabernáculo mosaico. Que foi montado pela última vez. Um dia Davi, passeando por seu palácio, lembrou-se da casa de Deus que estava em Siló. E Davi disse assim, eu que sou um pecador moro num palácio e Deus habita numa tenda lá em Siló. Vou fazer um templo. Deus não deixou que Davi fizesse, mas seu filho Salomão. E quando o templo de Salomão foi inaugurado, lá no Monte Sião em Jerusalém, a Shekinah, a glória da presença de Deus, que habitava o tabernáculo mosaico, se moveu até Jerusalém e pousou sobre o templo, em sinal da aprovação divina. E agora Deus passou a habitar no templo, em Jerusalém. João não viu o santuário. Por que ele não viu? Porque a própria Nova Jerusalém será o santuário. Para sempre, esta cidade será o trono do universo. E Deus mesmo habitará com todos nós. Nós veremos a Deus Pai, face a face. Nós veremos a Deus Filho, face a face. E veremos a Deus Espírito, face a face. Nós vamos nos relacionar com os três seres da divindade, por toda a eternidade. E então vem uma das promessas mais lindas que o Apocalipse nos faz. Quando esse momento chegar, Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Deus vai enxugar a última lágrima. Nunca mais nós iremos sentir tristeza. Nunca mais nos separaremos das pessoas que nós amamos. Nunca mais. Alguns anos eu recebi num sábado de manhã uma ligação. E um sobrinho meu dizia do outro lado do telefone. Tio Arilton, a notícia que eu tenho para dar não é boa. E quando ele disse isso, minha mente num flash se voltou para meus pais. Já idosos na ocasião. E então ele disse, acabou de falecer o seu irmão, o João. 51 anos, nenhuma doença. Praticava esportes. Chegou do trabalho, ainda na madrugada, na empresa onde dirigia um caminhão. Era alta madrugada. Ele disse para os colegas, eu vou ficar aqui no caminhão. Descansar um pouco aqui mesmo. E quando der às seis da manhã, o motorista da empresa chegará e ele vai me levar até em casa. Então eu vou descansar aqui mesmo até que o motorista chegue. E quando deu às seis da manhã, que o motorista chegou, foram lá no caminhão para chamá-lo. E aí no volante mesmo, sentado no volante. Ele havia falecido. Morte, causa desconhecida. 51 anos. E num domingo muito chuvoso. Foi muito triste fazer o velório de meu irmão. Alguém que eu muito amava. Alguém que sempre me motivou na vida, em todos os momentos. É muito triste você se separar de alguém que você ama sem ao menos dizer adeus. Sem dizer para a pessoa tudo o que ela significou para você. A nós que estamos vivos, nos lembremos disso. Mortos não sentem o cheiro das flores. não podem ouvir suas expressões de amor e gratidão. Não espere que as pessoas morram para tentar demonstrar gratidão, afeto. Diga às pessoas o quanto elas são importantes. Diga às pessoas o quanto você as ama. Diga para seus filhos o quanto eles são importantes. Diga para teus pais o quanto você os ama. É isso que importa. Não deixemos que a correria do dia a dia nos faça esquecer o quão importantes são as pessoas. Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Nunca mais sepultaremos nossos entes queridos. Nunca mais nos separaremos. Nunca mais. Isaías diz que de uma festa de lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim diz o Senhor. Nós viveremos em família mas ao sábado no sétimo dia nós vamos nos reunir para adorar a Deus assim como ele planejou desde a criação. Em todo sábado nós vamos continuar nos reunindo para adorar a Deus. Quando nós guardamos o sábado aqui quando nós santificamos o sétimo dia nós estamos nos preparando para o céu porque lá continuaremos a santificar esse dia de acordo com a palavra. E um dia nós poderemos ver o próprio Senhor Jesus e vamos estar todos os salvos reunidos de todas as eras. Vamos poder conhecer todos os personagens que a Bíblia conta a história e que estão salvos. Vamos poder conversar conversar com Moisés Davi Elias Enoque vamos poder conversar com os apóstolos vamos poder conversar com os cantores de Israel vamos poder conversar com o próprio Senhor Jesus. Você quer ir para o céu? Você quer de fato ir para o céu? Você acredita nisso? há apenas uma condição essa condição aparece aqui em Apocalipse 21 27 assim João escreveu nela na cidade santa nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada nem o que pratica abominação e mentira mas somente quem vai entrar nessa cidade? os escritos no livro da vida do Cordeiro e quando é que o meu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro? quando eu aceito a Jesus como meu salvador pessoal e quando eu passo pelas águas do batismo é aí que meu nome vai para o livro da vida do Cordeiro quando eu tomo a decisão de me entregar a Cristo quando eu me entrego a Ele aceitando como meu salvador pessoal e quando eu passo pelo santo batismo Jesus disse que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu e o que desligarmos da terra será desligado do céu quando batizamos alguém na terra ligamos essa pessoa no céu ou seja aquele que se entrega a Cristo e passa pelo batismo o seu nome vai para o livro da vida e se permanecermos leais ao Senhor até que Ele volte então seremos levados com Ele para as mansões eternas alguns anos atrás eu participei de um campuri também se fala campuri aqui em Portugal dos desbravadores sim campuri nesse campuri tínhamos lá mais de mil desbravadores reunidos e no último dia do campuri tinha uma prova chamada diretor de ferro eu não sei se aqui nos campuris fazem essa prova mas é quando vão se escolher o melhor diretor de clube de toda uma conferência uma associação e eu estava coordenando essa prova e aí num paredão estavam aí todos os desbravadores os diretores de clube que participariam e qual era a prova que eles tinham que fazer eles tinham que passar dentro de um pneu pular dentro de um pneu depois andar numa chamamos de falsada baiana duas cordas suspensas onde você pisa numa e segura na outra e a uma distância você percorre essas duas cordas depois eles tinham que andar numa escada no chão mas de costas depois eles deveriam rastejar debaixo de um arame que nós colocamos no chão assim e lá no final pular dentro de outro pneu e quem fizesse isso em menor tempo seria o melhor diretor de clube daquele estado aquela província vários diretores estavam participando até quando eu chamei o próximo concorrente vamos chamar agora para a prova Erci Cordeiro de Oliveira quem é Erci? é meu irmão o caçula lá de casa nós somos em nove filhos ele é o último e eu chamei e disse Nen assim eu chamo Nen o menor tempo até agora está acima de três minutos você é o melhor diretor que esse estado possui que essa província possui então você não me faça mais do que dois e meio porque você é o melhor diretor que esse estado tem e ele foi para o início da prova havia um colega meu que marcava o tempo e eu dei o sinal o apitei ele soltou o cronômetro e o meu irmão começou a fazer a prova enquanto ele fazia eu pensava tomara que ele ganhe e meu irmão pulou dentro do pneu andou na falsada baiana na escada ah também tinha que subir numa corda até uma árvore o galho de uma árvore passar por cima do galho e descer meu irmão subiu e lá de cima ele pulou ele pulou depois rastejou debaixo dos arames e quando ele passou pelo último obstáculo o rapaz do tempo parou o cronômetro e eu perguntei qual foi o tempo dele e ele falou assim dois minutos e quatorze segundos quatorze o melhor tempo até agora disparado e meu irmão estava lá no final da prova todo sujo de lama restos de comida que eles colocaram também aí na prova para ajudar né eu estava com o meu uniforme bonito de gala dos desbravadores eu fui até meu irmão eu dei um abraço nele eu me sujei todo mas eu o abracei e disse olha parabéns você é o melhor diretor que esse estado possui agora vá tomar um banho e enquanto ele foi tomar banho eu fiquei pensando como seria o final do campuri e a celebração e a entrega dos prêmios eu fiquei pensando eu quero chamar meu irmão aqui a frente e diante de mais de mil desbravadores eu quero colocar no peito dele a medalha de melhor diretor e por que eu queria fazer isso porque primeiro ele era meu irmão mas não era só por causa disso é porque ele se dedicava ao clube nesse campuri ele tinha sido pai recentemente de gêmeos a esposa tinha tido dois meninos e eles estavam com meses de vida e o meu irmão iria levá-los para o campuri eu peguei um dinheiro e disse para ele ele compra uma boa barraca para sua família para acampar com seus filhos ele comprou? não ele pegou o dinheiro e pagou para as crianças que não tinham dinheiro para ir pagou para as crianças levou todo mundo que não podia ir meu irmão se matriculou numa universidade pública apenas para aprender como trabalhar melhor no clube na questão de educação física exercícios meu irmão sabia fazer nós mais rápido que qualquer pessoa 60 nós ele fazia nos concursos que a vida ganhava todos e eu fiquei sonhando com o momento em que eu ia chamar meu irmão aqui à frente e ia entregar para ele o prêmio e enquanto eu sonhava acordado o rapaz que marcava o tempo ainda faltavam alguns competidores disse assim para mim pastor Arilton o senhor conhece o próximo competidor? e eu olhei lá para a prova e era um rapaz magrinho que passou carvão no rosto parecia um ninja e eu disse não sei quem é e o rapaz disse assim pastor esse concorrente que vem agora é ele quem monta essa prova aqui é ele que monta a prova para o Campuri ele ganha todo ano eu falei faz de perto sai de perto e faz o seu trabalho só faz o seu trabalho quando eu apitei ele começou a marcar o tempo o rapaz começou a fazer a prova andou pela falsada baiana pela escada subiu quando chegou lá no galho da árvore lá em cima ele também pulou lá de cima e quando ele rastejou chegou lá no último obstáculo o rapaz parou o tempo e eu perguntei para ele qual foi o tempo dele? ele disse dois minutos e dez segundos olhei para ele no final da linha todo sujo também miserável claro que eu não falei nada com ele não tenho nada contra ele mas ele havia ganho do meu irmão por quatro segundos domingo meio dia mais de mil desbravadores perfilados o diretor de jovens me chamou e disse Arilton quer participar da entrega dos prêmios? eu disse não obrigado anunciaram ali os melhores clubes do estado a gente chama de estrelas cinco estrelas quatro estrelas e quando anunciaram os clubes cinco estrelas os melhores clubes do Campuri o clube do meu irmão foi anunciado também e eu vi que eles fizeram uma festa vibravam aí e eu me assentei aqui perto do palanque e assentado aqui fiquei assistindo a cerimônia e quando terminou aquela linda cerimônia o diretor de jovens disse assim vamos receber aqui agora no palco o melhor diretor de clube que esse estado possui e chamaram quem? aquele rapaz que havia ganho e quando entrou esse rapaz para receber a sua medalha eu olhei para o meu irmão ele não estava triste o clube dele havia alcançado os prêmios mas eu estava arrasado porque eu conheço a história dele e eu estava arrasado porque alguém foi melhor do que ele alguém quer ser melhor do que você e sabe quem é que quer ser melhor do que você? é alguém que já perdeu ele não tem esperança de salvação nem de vida eterna ele deu origem ao pecado no universo ele odeia Deus e também odeia você ele odeia todos nós esse é Satanás e ele vai fazer de tudo para que você perca a sua coroa ele vai trabalhar dia e noite para trazer desgraça para a sua vida para trazer miséria e sofrimento ele não quer ver ninguém no céu porque ele foi expulso um dia de lá e só há um jeito de vencê-lo porque por nós mesmos não temos condição alguma só há um jeito de vencê-lo e a única forma de vencê-lo é se agarrando a Cristo e se entregando a Ele porque quando eu entrego a minha vida a Jesus a minha vida fica escondida em Cristo e o apóstolo Tiago declara aquele que é nascido de Deus Deus o guarda e o maligno não lhe toca o diabo não pode colocar o dedo naquele que é nascido de Deus naquele que se entrega a Cristo naquele que tem a vida escondida em Cristo e é por isso que nessa última noite nós vamos ter uma música agora e depois da música eu tenho um convite a fazer para você para você que ainda não entregou sua vida a Cristo e nem passou pelo batismo eu tenho um convite a fazer para que a partir dessa noite de sábado as coisas mudem completamente na sua história e para que você não perca essa batalha espiritual contra o príncipe das trevas a partir de sábado a partir da noite de sábado e a partir da noite de sábado a partir da noite de sábado no trono de sábado Lugar para o lugar de quem governa todo o céu No trono do viver só pode haver um Senhor Se forem dois, um será amado e o outro rejeitado Pai, decide agora Quem vai ocupar o teu coração Mas lembra, se Ele não for o primeiro no teu coração Então já não há mais nada, não passa-lhe uma ilusão Mas se Ele for o primeiro, o teu companheiro Motivo de existir Tu vais viver, tu vais sorrir, tu vais vencer Um novo dia vai nascer para ti e para mim Depende de aceitar Jesus no viver É hora de beber da fonte da vida Tu verás que Jesus existe plena alegria Quem vai ocupar o teu coração Mas lembra, se Ele não for o primeiro no teu coração Então já não há mais nada, não passa-lhe uma ilusão O céu foi o primeiro no teu coração O céu foi o primeiro, o teu companheiro Motivo de existir Tu vais viver, tu vais sorrir, tu vais vencer Tu vais viver, tu vais sorrir, tu vais sorrir, tu vais vencer Amém Nesta noite em especial, aqui estamos com nossas duas irmãs que tomaram a decisão de se entregarem a Jesus e ao serem batizadas nesta noite, seus nomes serão colocados no livro da vida e que lá lhe permaneça, até que Jesus volte para buscar a todos nós Aqui está a nossa querida irmã Ana, que será a primeira a ser batizada nesta noite Querida irmã Ana, aceitastes a Cristo como teu Salvador pessoal Ao ser batizada nesta noite, teus pecados serão todos perdoados e tem o nome escrito no livro da vida lá nos céus Por isso, em obediência a ordem de Cristo Eu te batizo nesta noite, como ministro do Evangelho Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Querida irmã Vilma Entregaste o teu coração também a Jesus Nesta noite, todos os teus pecados serão perdoados Teu nome será colocado no livro da vida e que lá ele permaneça, até que Jesus volte para buscar a todos nós Em obediência a ordem do Mestre E como ministro do Evangelho Eu te batizo nesta noite Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Estamos encerrando nossa semana especial nesta noite Quero fazer uma última oração Com você Que quer nesta noite entregar o seu coração a Jesus E se preparar para em breve também Passar pelo Santo Batismo Quero convidar você que vem aqui a frente Para receber esta oração Você quer ir para o céu? Você precisa passar por esta cerimônia E eu quero convidar você a se levantar Onde quer que você esteja agora E vir aqui bem perto Receber esta oração Lá na galeria Você está sentado aí Pode descer também Vem aqui receber uma oração especial Uma oração de entrega Você que nos assiste pela internet Pode colocar o seu nome no nosso chat Pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp Que aparece na sua tela agora E nós iremos ajudar você Pode vir Quero convidar vocês a vir aqui a frente Dando este importante passo Ao lado de Jesus Tem amigos que estão descendo da galeria Vem Cristo está caminhando em direção ao nosso planeta Ele volta Em glória e majestade Nós precisamos nos preparar para recebê-lo Por isso nessa noite Tome sua decisão De se entregar a Jesus Talvez eu esteja falando com alguém agora Que precisa passar por um rebatismo Um dia quem sabe você já foi membro desta igreja Se afastou pelos problemas que a vida tem Mas nessa noite é hora de voltar aos braços de Jesus Então venha Tome agora a sua decisão Venha receber uma oração Para fortalecer você e sua caminhada espiritual Não deixe Que Satanás roube a tua coroa Permaneça leal e fiel a Cristo Até a morte E Ele vai te abençoar Com gentileza Fique desse lado aqui Por favor Ao lado dos amigos que aí estão Venha Deixe que o Espírito Santo traga você Venha Venha meu amigo Se levante e venha Não fique aí sentado Deus está chamando você Uma decisão Louvado seja Deus Por esses que estão vindo à frente Louvado seja Deus Antes que eu ore Mais alguém quer vir E dizer Pastor Eu também quero Eu também preciso Tomar essa decisão Agora Eu não posso voltar Para casa hoje Sem fazer a minha Decisão Por Jesus Se levante e venha Louvado seja Deus Depois de orar Vou pedir a liderança Da igreja local Que atenda essas pessoas Pegue o nome Contato Para que nós possamos Ajudá-las Fecha teus olhos Ora comigo Pai Muito obrigado Senhor Pela decisão Dessas duas queridas irmãs Nessa noite De entregar o coração Ao Senhor Através do Santo Batismo Que o Senhor Possa guardá-las E protegê-las Em sua caminhada Cristã Obrigado Pai Por esses que À frente Vieram agora Tomando uma decisão Ao teu lado Que o Senhor Possa abençoar Cada um deles E fortalecê-los Em seu preparo Para os céus A nós outros Que um dia Já passamos Pelo batismo Que o Senhor Nos fortaleça A cada instante Nos preparando Para o teu breve regresso Cuida Pai De todos nós É a nossa oração Em nome E por amor De Jesus Amém 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 Obrigado.